Perdi o merenguei Sai de ver, vem, vai Morre, morre Morre, morre Morre, morre Morre, morre Morre, morre Morre, morre Caralho Caralho Tá correndo lá de vontade Caralho Caralho Serginho nunca perdido Caralho 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 Respira Calma aí Dá água aqui, dá água aqui Dá água aqui pra ela Respira, dá água, dá água Caralho Cadê o seu celular pra gente tirar uma foto? Não, não trouxe nada Você tira e dá um pra ela Dá um tiro, dá um pra ela Manda pro Robert Manda pro Robert Caralho Caralho Olha, eu compartilho tudo que ele tem Caralho 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 Eu também quero tirar foto Eu também quero Tira foto Ei, Filiari Ei, 되는 mis, vem Caralho 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 Calma, deixa eu enxerar Bora, bora